Eu vou mostrar como você declarar o recebimento de PIS-PAS-F no programa do Imposto de Renda 2023, tá bom? Você fazer a declaração anual. Primeiramente, você vai ser obrigado a declarar o PIS-PAS-F se você passou do teto aqui, num teto mínimo de R$ 28.559,70 por ano, incluindo esse valor do PIS-PAS-F. Se você ultrapassou o teto, aí você vai precisar declarar. Então, olha só, eu vou mostrar, só que você não vai pagar imposto a mais por isso não, tá bom? Olha só como é que você vai declarar isso aqui. Você vai clicar aqui do lado em rendimentos isentos e não tributáveis, ou seja, você não vai pagar imposto sobre isso. Cliquemos aqui e aqui você vai clicar em novo tipo de rendimento. Você vai procurar outros, é o código 99, tá aqui, ó, outros. Aqui você vai ter tipo de beneficiário, titular, beleza. Se for o dependente, você coloca, mas aí vai ter que informar o CPF do dependente. Aqui, ó, beneficiário. Vai colocar aqui o CPF e o nome. CNPJ da fonte pagadora. Agora, isso aqui, você vai digitar aqui no Google, você vai digitar fundo de amparo ao trabalhador. Coloca CNPJ, tá? Que aí vai te dar o CNPJ do fundo de amparo ao trabalhador, que é o que paga o PIS-PAS-F, ok? 07-526, vamos lá. 07-526, deixa eu ver aqui de novo. 983-000143. 983-000143. Clicamos aqui agora. Nome da fonte pagadora. Fundo de amparo ao trabalhador. Perfeito? Descrição. Aqui você vai descrever o que é. Por quê? Você está no tipo de rendimento, outros, mas não fala o que é. Então, se for PIS, você coloca recebimento de PIS. Se for PAS-F, você coloca PAS-F. E aí você vai colocar, vai informar a sua conta bancária também que você recebeu. A conta da caixa. Você vai colocar aqui, você coloca agência, tal, 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 da caixa. Bota o número da agência, coloca o número da conta, ok? Isso é importante. E aqui você vai colocar o valor que você recebeu, né? Vou colocar aqui o salário mínimo. Na época, como é do ano passado, né? Então, o salário era 1.212, certo? 1.212, beleza. Aí você vai, ok. Tá bom? Só isso. Você apenas vai estar informando para a receita o recebimento do PIS PAS-F. Mas não será tributado. Tá bom? Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Convido você para se inscrever no canal.